Olá, estudantes das turmas de segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de número 75 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana e chego novamente com aqueles recados bem conhecidos e bem importantes. Fiquem em casa sempre que possível. Se isso não for possível, ao sair, usem máscara. E se você estiver fora da sua casa, lembre-se de manter a distância. Assim também como você deve lembrar de higienizar as suas mãos sempre que possível, lavando-as ou passando álcool em gel. Assim também como você deve cuidar da higiene dos seus materiais. Por falar em materiais, vamos ver o que precisaremos para a nossa aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno ou daquela folha na qual você faz os seus registros, lápis, borracha, apontador e uma folha de papel, que pode ser uma folha de papel em branco mesmo. Materiais separados. Vamos fazer o nosso primeiro registro? Você vai anotar a data, deixando espaço para o dia, o mês e o ano de 2020. Na linha de baixo, a aula 75 e as letras LP, que são as iniciais das palavras língua portuguesa. Pode fazer, que eu vou aguardar por vocês. Pode fazer, que eu vou aguardar. Legenda Adriana Zanotto Tudo anotadinho? Então vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Lá na nossa última aula nós vimos aquela canção, o seu nome, escrita pelo João Francisco e pela Juliana e Carla Ribeiro. Cantamos, separamos as estrofes, os versos e vimos o que era uma canção. Aí na sua casa, você conseguiu acompanhar? Cantou junto? Então agora vamos ver duas colegas fazendo isso. Vamos ver comigo? Olá, como vai você? Me conte o seu nome que... Eu sou Maria Grício, estou na Escola Sofia Gato Mourinho, no Alto Boqueirão. Estou no terceiro ano. Hoje eu vim cantar uma música pra vocês. Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. O seu nome é a coisa mais bonita, foi pensado e escolhido pra você. Te acupou minha vida inteira, mundo afora. Seu orgulho, ele foi feito pra você. Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. O seu nome é a coisa mais bonita, foi pensado e escolhido pra você. O seu nome é a coisa mais bonita, foi pensado e escolhido pra você. O seu nome é a coisa mais bonita, foi pensado e escolhido pra você. O seu nome é a coisa mais bonita, foi pensado e escolhido pra você. Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. E aí, você também já está cantando como a Júlia e a Maria Alice? A Maria Alice não parou de cantar, mesmo nesse tempo de pandemia, porque lá na Escola Sofia Roslindo, eles continuaram fazendo o ensaio do coral, mesmo online. Que legal, né? Muito obrigada, viu meninas? Vocês deixaram a nossa aula muito mais divertida. Mas vamos continuar relembrando o que nós havíamos visto? Então, nós também vimos que esta canção é uma canção popular, né? Foi composta com um motivo muito específico, que eram as nossas aulas. Nós pegamos e vimos com letras o tema da nossa canção. Você usou algumas consoantes pra descobrir que o tema da nossa canção era o nome. Nós vimos a estrofe inicial, que falava Olá, como vai você? Me conte o seu nome, queremos te conhecer. E aí, destaquei pra vocês o primeiro verso, que fala Olá, como vai você? E vimos um novo mecanismo pra nós nos cumprimentarmos, né? Pra dizermos olá aos nossos colegas. Então, fizemos uma outra brincadeira. Com alguns emojis, algumas figurinhas lá que nós costumamos utilizar nos nossos veículos de mensagem, eu trouxe pra que nós pudéssemos descobrir o nome de outras canções. Aqui é Quem Roubou Pão na Casa do João. Pra continuar a brincadeira, fizemos aquele jogo da velha. Fizemos uma roleta pra descobrirmos quem seríamos os participantes. Foi o nome da professora Lauriana e da professora Elisângela, que nós teremos que rimar com Lauriana e escolhermos outras palavras que tivessem a última sílaba com o nome da professora Elisângela. Tanto falamos em nome que eu trouxe aqui outras aplicações em frases, né? Utilizando a palavra nome. Vimos ali que o nome da Ruth Rocha é um dos maiores nomes da literatura infantil. E outros tantos. Também apresentei pra vocês que nós enviaríamos felicitações aos professores em nome dos estudantes de segundo e terceiro ano. Mas como? E foi essa pergunta que eu deixei pra vocês aí em casa. Vocês pensaram? Como nós poderemos enviar felicitações aos professores, já que outubro é o mês do professor? Hum, eu trouxe algumas dicas. Vamos ver aqui comigo? Vamos pensar em como? Vocês estão vendo que ali embaixo da tela nós temos seis quadradinhos? Ali vai ficar uma palavra. Que palavra será que é essa? Essa vai ser a palavra que vai nos responder como poderemos enviar felicitações aos nossos professores. Agora eu trouxe uma imagem. Já ajudou? Vocês já sabem? Uma letra. Ah, começa com a letra C. O que pode ser que começa com a letra C? Vamos ver. Próxima imagem. E agora? Temos direito a mais uma letra. A letra A. Então, a primeira sílaba dessa palavra começa com K. Será que tem mais alguma coisa nessa sílaba? Vamos revelar mais uma parte da imagem. Puxa, acho que está fácil de descobrir. Mais uma letra. Ah, tem um A com um sinal gráfico Tio. E agora? O finalzinho dessa imagem. E outra letra. Âo. Começa com K e termina com ão. Será que é canção? Não, professora. Essa imagem não corresponde com a canção. Então, a imagem e a palavra que nos dão a pista. Você já descobriu? Então, pegue o seu caderno. Pule uma linha. Escreva o número 1. Que eu vou colocar na tela, novamente, a imagem e as letrinhas. E você vai escrever no seu caderno, completando a palavra. Vamos fazer? Vamos fazer? Se inscreva no canal. E aí, pessoal? Conseguiram descobrir como nós vamos conseguir enviar felicitações para a professora? Então, vamos revelar aqui junto comigo? A próxima parte da imagem vai nos dar direito a uma letra. Agora sim, a primeira sílaba está completa. A primeira sílaba é CAR. Vocês já sabem qual é a palavra? Vamos ver a próxima imagem, que vai nos revelar a letra T. Isso mesmo, a palavra CARTÃO. Mas será que essa imagem, desse cartão, nós vamos conseguir enviar as felicitações que nós desejamos para a nossa professora? Antes, vamos dar uma conferida lá no seu caderno. Caderno conferido? Você já enviou algum cartão? Já recebeu um cartão de alguém? Em qual ocasião? E será que o mesmo cartão serve para todas as ocasiões? Aquele cartão que estava ali na nossa atividade serve para qualquer ocasião de felicitação? Vamos pensar. Eu trouxe aqui outros cartões para vocês pensarem comigo. Olha aqui. Será que esse próximo cartão nós podemos usar para enviar felicitações para a nossa professora? É um cartão. Mas é um cartão de felicitação? Do que é esse cartão? É um cartão financeiro, né? De movimentação bancária. Será que nós podemos usar esse cartão para mandar felicitação? Sim ou não? Pensa aí na sua casa. Agora eu tenho um outro cartão. Será que é esse? Um cartão de apresentação, né? Naquele que a pessoa escreve o seu nome, os seus contatos, a sua profissão. Um cartão profissional. Serve para enviar felicitações para a professora? Puxa, será que sim ou não? Agora vamos ver o próximo cartão. E esse daqui? Será que serve para enviar felicitações para alguém? Olha lá essa imagem. Uma torre Eiffel. É lá em Paris, na França, né? Esse cartão é chamado de cartão postal. Poderia servir para enviar felicitações, mas faria mais sentido se nós estivéssemos lá na França, né? Então, será que serve para enviar felicitações? Sim ou não? Então, agora olha esse próximo cartão aqui. O que está acontecendo aqui? É um cartão vermelho. Onde que nós costumamos ver esse tipo de cartão? Em jogos, né? Muitos jogos se aplica o cartão. Então, é um cartão do árbitro esportivo. Será que serve para enviar felicitações? Sim ou não? E agora aqui? Nós temos um outro cartão. Esse cartão está escrito em uma palavra em inglês que significa feliz aniversário. É um cartão de felicitação. Será que podemos enviar para os nossos professores? Sim ou não? Do que é esse cartão mesmo? É de feliz aniversário. Faria mais sentido se nós soubéssemos a data de aniversário da nossa professora. Mas é um cartão de felicitação também. E o que nós queremos? Queremos enviar felicitações aos professores em nome dos estudantes de segundos e terceiros anos. Para quem mesmo? Para os professores. E qual será o tema do nosso cartão? Será de aniversário? De Natal? Ou de dia do professor? Ah, será de dia do professor. Isso mesmo. Então, vamos pensar em quais cartões possíveis nós podemos mandar para os professores? Vamos ver aqui comigo. Olha aqui, aqui eu tenho alguns cartões. No número 1, olha bem aí, o que tem nessa imagem? O que você consegue ver? Será que combinaria mandarmos para os professores? E olha lá o número 2, com 2020. Vocês estão vendo que a mensagem inicial está encoberta, só para nós pensarmos. Agora, olha o número 3, com esse chapéuzinho aí. O que que lembra esse chapéuzinho? Será que combina com o professor? E olha aquela moça sentada sobre os livros ali no número 4, com muitos lápis, né? Provavelmente falando alguma coisa pelo gestinho com a mão. Qual deles vocês acham que combina mais com o dia do professor? Qual imagem combinaria melhor? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? O número 1 é a mensagem de Natal. Feliz Natal. Combina para a época? Não, para a época não, né? O número 2, o que que vocês acham que é? De Feliz Ano Novo. Isso mesmo. Agora o número 3, só olhando a imagem, conseguiram definir sobre o que que é esse cartão? Parabéns pela sua formatura, então o cartão de formatura. E o número 4, com quem combina? Feliz Dia do Professor, isso mesmo, né? Combina com o dia do professor. Eu vou mostrar para vocês agora alguns cartões para a gente pensar nos motivos deles. Eu trouxe aqui para vocês olharem comigo alguns cartões que eu recebi. Mas vamos pensar, eu separei aqui alguns temas, né? Professor, Ano Novo, Nascimento, Casamento, Aniversário, Formatura. São alguns dos temas. Mas será que nós vamos ter cartões aqui de todos esses temas? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Opa! Esse cartãozinho que vocês estão olhando, vocês conseguem saber qual é o tema dele? É um cartão que eu recebi de aniversário. Estão vendo aqui? Até tinha que completar a palavrinha, né? Estava na forca e o bolinho ali. Foi um cartão que eu ganhei no ano de 2004. Vou colocar aqui no nosso muralzinho dos cartões. Aqui, com essa imagem, vocês conseguem saber do que que é esse cartão? É um cartão de Ano Novo, né? O cartão eu ganhei no final do ano de 2017, porque desejava um bom Ano Novo de 2018. Então, aqui mais um cartão. Agora aqui. Olhando essa imagem, vocês conseguem saber do que é esse cartão? Aos Noivos. É um cartão de Casamento. Isso mesmo. Mais um para o nosso muralzinho. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver o que é esse cartão? É um cartão de dia dos professores. Isso mesmo. Ela fez uma decoração. Aqui dentro, para fazer a mensagem, colocou até o calendário. Eu ganhei da estudante Lúcia. Aqui. E esse cartãozinho, bem pequenininho. Vocês conseguem saber qual é o tema dele? É um cartão de Natal também. Aqui. Esse cartão, feito com essa linda ilustração, eu ganhei no meu aniversário. Também é um cartãozinho de aniversário. Ganhei da estudante Yasmin. E da mãe dela, Josleine. Já tem um tempinho também. E olha isso daqui. O que que parece? Parece um cartão? É um cartão, ó. Com um formato diferente. Que eu ganhei de uma turminha inteira de uma escola. Lá da escola Paranavaí. Opa. Aqui. Quer parar? Meu cartãozinho de aniversário. Aqui, esse cartão, vocês conseguem ver? Aqui eu tenho um chocalho, uma fitinha cor-de-rosa, um coração. Esse cartão eu ganhei de uma estudante pelo nascimento da minha filha. Vamos pendurar mais um aqui. Vamos ver se vai dar certo. E esse cartão, vocês ainda vão ver. Sobre o que que ele é? Sobre o dia do professor. Vocês vão ver nas aulas de robótica. Vou colocar aqui. Agora eu vou trazer um desses cartões para vocês olharem melhor comigo. Bom, e já que nós estamos pensando em escrevermos um cartão, eu trouxe um aqui para nós pensarmos nas partes do cartão. Esse daqui eu já havia apresentado para vocês, né? Escrito aos noivos, que é um cartão de casamento. Vamos ver agora comigo ele, um tamanho ampliado, que eu tentei aqui fazer para mostrar para vocês? Então, aqui também, né? Logo no início deles, aqui na capa, a gente já consegue ver aos noivos. Então, nós sabemos o motivo dele. Tem uma ilustração de coraçõezinhos, que é referente ao tema. E agora vamos ver a mensagem desse cartão. Vou prender aqui para nós vermos juntos. Opa! Então, aqui, nós temos para quem é esse cartão? Fabiana e Ricardo, que sou eu e o meu marido. Então, aqui nós temos para quem? Para quem é o nome da pessoa, né? O nome de quem vai receber esse cartão. Aqui. Deixa eu ver se para aqui minha flechinha. Mostrando o nome. Agora que eu tenho o que estava escrito no cartão. Neste dia especial, um sincero desejo de muitas felicidades e muito amor. O que será que é isso? É a mensagem, né, pessoal? A mensagem, nesse caso, no cartão que a minha amiga me deu, já vinha escrito essa mensagem no cartão. Muitas vezes isso acontece, né? Já vem uma mensagem pronta e aí a pessoa que adquire o cartão complementa. Aqui embaixo eu tenho um abraço. O que significa isso? É a despedida, né? A despedida dessa pessoa que escreveu o cartão, que nós já vamos falar sobre quem é. Olha aqui, um abraço. Elenita. Quem é Elenita? Elenita é a pessoa que me enviou esse cartão. Então, no cartãozinho ela assinou. Foi a assinatura dela. E aqui, novembro de 2017. O que é isso? É a data, né? Vou sempre me lembrar dessa data olhando os cartões também, né? Então, aqui são as partes de um cartão. Agora, eu vou pedir para que você separe uma folha de papel, porque nós vamos fazer juntos um cartão para a professora. Pode separar que eu vou esperar por vocês. E aí, pessoal, já separaram a folha de papel? Vocês estão pensando para que essa folha de papel? Então, vamos pensar aqui comigo. Onde é que nós vamos escrever o nosso cartão? Será que vamos escrever em papel? Em redes sociais? Ou em cartazes gigantes? Será que nós temos como fazer nas redes sociais? Crianças que às vezes nem podem utilizar as redes sociais sozinhas, né? Por conta da limitação da idade? E até nem todas as professoras possuem redes sociais. Então, não vamos fazer em redes sociais, porque nós queremos que todas as professoras recebam esse cartão. Será que tem como nós fazermos naqueles cartazes gigantes, os outdoors, que às vezes a gente encontra algumas mensagens de parabenização, de felicitação? Muito difícil, né? Até para colocarmos para a professora e sem pensar no custo. Então, onde é que nós vamos fazer o nosso cartão? Em uma folha de papel. Isso mesmo. Então, agora, junto comigo, você vai pegar aquela sua folha de papel e nós vamos fazer assim, ó. Coloca a folhinha ali na sua mesa, onde você tiver, e nós vamos dobrá-la ao meio. Dobra e faz uma marcação. Isso mesmo. Vai ficar assim, como se fosse um livrinho. Essa parte da frente, nós vamos deixar para que você possa fazer uma ilustração ou algo assim nela. Vamos abrir a folhinha e nessa parte de dentro, nós vamos escrever. Como nós já vimos os outros cartões, vamos fazer juntos, passo a passo. Vamos comigo? Bom, lá naquele cartão gigante que eu mostrei para vocês, a primeira coisa que aparecia era para quem? E para quem nós vamos enviar esse cartão? É para um amigo? Para o professor ou para a professora? Ou para a mãe? Para quem é mesmo? É para a professora. Eu vou escrever aqui, no meu, bem grande, professora. E eu vou colocar na tela para que você faça aí o seu. Então, ali eu tenho na etiqueta amarela escrito professor, e na etiqueta azul escrito professora. Você vai escolher uma delas para que você possa escrever no seu cartão. Se você vai escrever professor, você escolhe da etiqueta amarela. Se você vai escrever para professora, você escolhe da etiqueta azul. Pode fazer que eu vou esperar por vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Anotaram para quem vai? Mas nós precisamos de mais uma informação. Não adianta só anotarmos professora se não colocarmos o nome da professora. Isso mesmo, precisamos colocar o nome. Eu vou deixar um espacinho aqui, porque eu não vou colocar o nome da professora. Eu vou apresentar para vocês alguns nomes de professoras, né? Porque o nome é importante. Sim ou não? Sim, o nome é muito importante. Aqui eu trouxe alguns nomes de professores que vocês foram me mandando nessa última semana. Ali eu tenho Renata, Marli, Eliane, Gisele, Márcia, Tatiane. Você vai escrever o nome de uma dessas apenas se ela for a sua professora. Vocês lembram que lá na aula 73, eu deixei para vocês essa atividade de vocês pesquisarem o nome da professora de vocês? Então, se você não lembra direitinho como é que escreve, agora eu vou dar um tempinho para que você possa consultar lá no seu caderno. Volta lá na aula 73 para você colocar aqui bem direitinho o nome da sua professora. Pode fazer que eu vou esperar para vocês. Tchau. 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 Bom, já escrevemos para quem e o nome da pessoa. Agora, o que nós precisamos mesmo? A mensagem. Vamos ver aqui comigo qual delas combina melhor com a ocasião, que é do dia do professor? Então, ali no primeiro retângulo eu tenho escrito assim, que o novo ano seja de muita felicidade. Feliz ano novo. Combina com o dia do professor? Não, professora. Agora, olha aqui no retângulo amarelo. Você me ensina e me inspira. Parabéns pelo seu dia. Podemos usar essa mensagem para o dia do professor? Podemos, isso mesmo. Então, aqui eu tenho duas partes da mensagem, né? Você me ensina e me inspira. Parabéns pelo seu dia. Ou apenas parabéns pelo seu dia. Eu vou escrever aqui e depois você vai fazer aí no seu. Então, você me me ensina e me inspira. Outro ponto de exclamação. Parabéns pelo seu dia. Outro ponto de exclamação. Agora, chegou a sua vez de escrever. Você vai poder escolher. Ou você escreve o que está escrito no retângulo amarelo, ou o que está escrito no retângulo azul, ou você escreve a mensagem que você quiser para mandar para o seu professor. Vamos lá fazer essa mensagem bem legal? Vamos lá. 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 Aqui está a minha despedida. Abraços. Agora você vai poder escolher aí o que você vai colocar no seu. O primeiro retângulo está escrito com carinho. O segundo abraços. Um beijo. Você pode escolher uma dessas três, você pode escolher uma dessas três ou ainda colocar uma outra que você queira. Vamos lá? E aí, tá? E aí, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí? Conseguiram fazer? Então vamos conferir aqui? Tudo que eu escrevi você vai conferindo aí no seu? A mensagem pode não ter sido igualzinha a minha. Mas vamos olhar as partes do cartão. Se tudo que está aqui também está aí no seu cartão. Então lá no princípio nós escrevemos professora e eu deixei um espacinho aqui. Vamos ver a mensagem que eu coloquei? Você me ensina e me inspira. Parabéns pelo seu dia. Coloquei a despedida, abraços, Fabiana, outubro de 2020. Agora vamos ler na tela ali como ficou? Olha, a mesma mensagem. Professora, deixei o espacinho, né? Para o nome da professora, você me ensina e me inspira. Parabéns pelo seu dia, abraços e o espaço para o nome que aqui eu assinei, porque eu estava aqui junto com vocês. Outubro de 2020. Conferiram? Está bem direitinho? Então agora eu quero que vocês peguem o seu caderninho, pulem uma linha e escrevam o número 2. Porque agora nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos brincar de caça-sílabas. Nesse caça-sílabas existem duas palavras que não se pode faltar no cartão de maneira nenhuma. Mas a palavra está separada em sílabas. Será que você vai conseguir encontrar? Então, pode fazer que eu vou esperar por vocês. Música 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 E então pessoal, conseguiram identificar as duas palavras que são indispensáveis em um cartão? Lembre-se que eram caça-sílabas. Olha lá, a primeira palavra. Ai, acho que essa era a mais fácil, né? Assinatura. Professora. Professora, mas lá na palavra assinatura tem um S na primeira sílaba e outro S na segunda sílaba? Isso mesmo. Quando nós temos duas letras repetidas, como é o caso do S ou do R em algumas palavras, cada uma delas precisa ficar em uma sílaba. Ou seja, fizeram uma atividade como essa lá nas aulas da professora Kátia. Lembram-se? E qual é a outra palavra? É a palavra mensagem. Isso mesmo. Num cartão é muito importante termos assinatura e mensagem. Também temos a despedida, o nome, né? Mas essas são duas coisas que são muito importantes que estavam aqui no nosso caça-sílabas. Vamos dar uma conferida agora no seu caderno? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como falamos em cartões hoje, não é mesmo? E vocês pensaram, para que servem os cartões? Será que um cartão serve para felicitar? Homenagear? Ou parabenizar? Vamos pensar? Acho que um cartão serve para felicitar. Está correto. Serve para homenagear, também serve para homenagear, também serve para parabenizar, também um cartão serve para parabenizar. Então, todas as alternativas também estavam corretas. Esse cartão, esse cartão que a sua professora vai receber, vai se sentir felicitada, homenageada, parabenizada. Para completar, para completar essa homenagem que nós vamos fazer aos seus professores, eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão fazer uma ilustração ou uma decoração nesse cartão, que ele poderá ser entregue na próxima entrega de atividades lá na sua escola, que um adulto pode levar para você quando for levar as suas atividades e pegar as atividades para que você termine na sua casa, as atividades complementares. Então, caprichem, que a sua professora vai ficar muito orgulhosa de receber esse cartão. Com certeza, ela se sentirá muito homenageada. Eu espero que vocês tenham caprichado e vocês tenham gostado dessa atividade que nós fizemos. Cuidem-se, fiquem bem e até a próxima!